Vai ser difícil eu passar da porta 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 Mas vou lembrar tudo o que passou Só ressuscita essas flores mortas Quem sabe o motivo que as matou Vai ser difícil eu passar da porta Mas vou lembrar tudo o que passou Só ressuscita essas flores mortas Quem sabe o motivo que as matou Baby, eu nunca quis te deixar só Mas a solidão me dominou Foi tipo um efeito dominó Joguei e perdi o dominó Tô tentando me sentir melhor Deixando essa fase passar Sei que eu posso ser o maior Por isso devo me esforçar Ontem mesmo vi você passar Sente seu perfume da Dior E mesmo sem poder te tocar Eu percebi que você tá melhor Eu tenho sentido isso também Agora o foco é na merceite bem Cansei do brilho da minha corrente Nem produza que querem meu bem Mas eu me sinto ameaçado Sei de tudo o que tenho alcançado Baby, eu nem me sinto cansado É como se eu tivesse levantado Ritindo um sonho realizado Contando com os que tão do lado Um protegido por alguém sagrado Sente do tom de ser consagrado Esquecendo do que foi passado Mas sempre guardando o que foi bom Com sentimentos amordaçados Mas gritando por eles no som Sorri quando tá gritando Morri por chorar sangrando Sofri, mas eu tô levando Hora de dormir, coração apertando Se alguém descobrir por que eu tava errando Escuta isso aqui, deve tá curando Sua mente sumi, não tava ajudando Melhor divide e que fica aguardando Melhor divide e que fica aguardando